Olá, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, foi um dia diferente para milhões de estudantes, professores e funcionários de escolas e universidades de todo o Brasil. A comunidade estudantil aprendeu e ensinou uma lição que nos últimos meses se tornou imprescindível, eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Uma tarefa que, como tudo o que se aprende na escola, deverá ser levada para a vida. Por isso, o governo federal realizou o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. O Dia de Mobilização movimentou a comunidade escolar em todo o país, uma força-tarefa de 60 milhões de pessoas contra o Aedes aegypti. No Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, serão realizadas ações de combate ao Aedes aegypti e orientação aos moradores de 115 municípios brasileiros de todos os estados. Serão 10 cidades na região norte, 39 no nordeste, 20 municípios no centro-oeste, 38 nos quatro estados do sudeste e 8 na região sul. Segundo o Ministério da Educação, o potencial da comunidade escolar para colaborar com o desafio de eliminar o mosquito transmissor é de 60 milhões de pessoas. 56 milhões são estudantes de todos os níveis, além de 4 milhões de professores e funcionários da educação infantil à universidade. Um grupo significativo de multiplicadores de ideias e atitudes fundamentais para acabar com a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. A presidenta Dilma Rousseff, ministros e outros representantes do governo federal participaram do dia de mobilização e visitaram instituições de ensino em todo o país. A presidenta falou em sala de aula sobre como combater o mosquito. O Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana, localizado em Juazeiro, na Bahia, recebeu a visita da presidenta Dilma Rousseff, que fez um aulão para os estudantes. O tema foi o combate ao mosquito Aedes aegypti e a turma formada por crianças e jovens prestou atenção em cada lição passada pela presidenta. É justamente nessa área que é a área de calor do globo terrestre. E o mosquito que transmite o zika, que chama Aedes aegypti, ou mosquito da dengue, da chikungunya e também, gente, da febre amarela. O mosquito transmite todos esses tipos de doença. E hoje ele existe em 113 países. Ela estava falando que era para a gente combater o mosquito para essas crianças, esses brasileirinhos, não nascerem com microcefalia. Dilma Rousseff lembrou que dois terços dos criadores do mosquito estão nas casas. E por isso, é importante que todos estejam envolvidos no combate aos focos do mosquito. Dilma Rousseff reforçou ainda que para combater o Aedes é preciso esvaziar recipientes que acumulem água parada, como pneus, garrafas e vasos de planta. E ainda durante a aula, a presidenta falou sobre como o governo federal vem agindo para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores, né? E estamos fazendo essas palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Os ministros, todo mundo, está cada um numa escola fazendo a campanha e explicando essa história que eu acabei de falar para vocês. Nós temos no Brasil laboratórios de pesquisa. Esses laboratórios de pesquisa, como esse que tem aqui, que pesquisa o mosquito e que tenta criar o mosquito estéreo, o mosquito que acaba com a população de mosquitos. Mas nós estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Eu, inclusive, telefonei para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, e nós acertamos que o Brasil e os Estados Unidos fariam várias pesquisas. Nós temos alguns institutos que fazem e que são de alta qualidade em relação a todo mundo. Um deles se chama Biomanguinhos. Biomanguinhos é lá no Rio de Janeiro. É um dos maiores laboratórios e centros de pesquisa de vacina de remédio do nosso país. Biomanguinhos é, sem dúvida, o nosso maior laboratório e ele é muito importante. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Universidade do Texas. Nessa parceria, nós vamos desenvolver junto a vacina. E vamos, depois, repartir todo o conhecimento sobre essa vacina e aplicá-la. Em Fortaleza, no Ceará, um aulão contou com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O repórter Ney Pereira estava lá. Aqui no Ceará, cerca de 400 mil alunos de 705 escolas participam da mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. O aulão inaugural será aqui no Colégio Estadual de Ensino Profissional, Leonel Brizola, que vai contar com a participação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Para dar mais detalhes sobre o evento, eu converso agora com o diretor do colégio, Denis Cavalcante. Quantos alunos são esperados aqui? Esperamos hoje contar com a presença de aproximadamente mil pessoas, mil pessoas, incluindo educadores, diretores, professores, todos que fazem educação. Hoje é a mobilização nacional da educação no combate contra o mosquito Aedes. O que se espera a partir de hoje? Esperamos um momento de sensibilização, de conscientização, dos profissionais, dos alunos, de toda a comunidade escolar, sendo que eles sejam multiplicadores dessa ação nas suas escolas e também nas suas casas. No estado realmente existem muitos casos e nós temos que ter a consciência que não só nós, como toda a sociedade, corre o risco de qualquer tipo de doença. Então nós temos que mobilizar, ir nas casas, concessar as nossas próprias famílias. Nós mesmos podemos criar alguns tipos de, algumas formas de mobilizar as pessoas. É começando a juventude que a gente tem que tentar fazer a diferença na população e nas nossas casas. Existem algumas casas as quais são construídas de maneira incorreta e ficam na diagonal do seu piso. E aí quando chove, acumula água nesses cantos e até aí o mosquito pode se reproduzir. Então temos que ter cuidado também para poder limpar, sempre passar o rodo, sempre manter a frente de nossas casas limpas, limpar as calhas, não deixar nossos filhos quando vão brincar na rua, trazer sapatos sujos de lama, porque na lama o mosquito pode estar. Imagina o mosquito se reproduzindo em sapato do seu filho. Ainda em Fortaleza, o Dia Nacional de Educação contra o Zika uniu conscientização e descontração. Bonecos de pelúcia do mosquito Aedes aegypti eram atingidos por aquelas raquetes elétricas, um meio de matar o mosquito. E os alunos puderam aprender mais sobre o combate ao Aedes em um jogo gigante, em que se avançava à medida que se acertavam as perguntas. Microscópios para que os alunos e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, pudessem ver as larvas e ovos do Aedes também foram usados na conscientização. E até uma música foi criada com as dicas para exterminar o mosquito. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que o combate ao mosquito deve ser contínuo. Mercadante falou ainda que na próxima mobilização nacional, em março, a família dos estudantes será chamada para participar das atividades. A palavra de ordem daqui para frente, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, não adianta ir hoje em casa e falar mãe, pai, vamos olhar nossa casa. É hoje e toda semana tirar 15 minutos e fazer uma vistoria. Não custa nada, mas eu diria que custa uma vida se nós não fizermos isso. Custa uma vida, da família da gente ou do vizinho. A proposta que nós estamos conversando com o secretário de Educação dos estados e municípios, e presta atenção é o seguinte, no dia 18 de março, daqui a um mês, em vez da gente fazer um plenário aqui com os estudantes, Denis, eu queria que você conversasse e trouxesse os pais e as mães para sentarem aqui, em todas as escolas do Brasil. E aí vocês estudantes vão subir aqui e mostrar o que vocês pesquisaram, o que vocês sabem e o que vocês estão fazendo e devem fazer para a gente combater esse mosquito. E dentro das atividades do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, enviou cartas à comunidade escolar sobre a importância da ação coletiva no combate ao mosquito Aedes aegypti. Para uma comunicação mais direta com a comunidade educacional, o Ministério da Educação está encaminhando cartas às instituições de ensino. Assinados pelo ministro Aloysio Mercadante, os documentos lembram que o Brasil está diante de um enorme desafio com a proliferação do Aedes aegypti e destaca que a escola deve ser um centro de mobilização e conscientização da comunidade para o combate ao mosquito. As cartas são direcionadas a estudantes, diretores, professores e outros trabalhadores da educação. Os documentos também estão disponíveis na página www.zika0.mec.gov.br. Mesmo antes desse dia de mobilização nas escolas, os alunos já estavam aprendendo a combater o mosquito. O repórter Leandro Alarcon foi a um colégio em Valparaíso, Goiás, e viu que as crianças estão dando aula quando o assunto é o combate ao Aedes aegypti. Atenção total na aula de hoje. O tema, o combate ao mosquito Aedes aegypti, chamou a atenção de todos os alunos para as explicações da professora. Se vocês observarem que tem, igual eu falei, tem uma caixa d'água aberta, vocês vão achar, ali estava a caixa aberta e deixava naturalmente? Não. A gente vai bater na porta do vizinho e vamos falar, não é isso? Foi dada a cada um uma apostila explicando com detalhes como combater os possíveis criadouros do mosquito, material que, para a diretora da escola, tem ajudado muito. Tem a parte teórica e tem a parte também ilustrativa, que atinge todas as crianças, tanto da pré-escola até o ensino fundamental, nono ano, toda ela é trabalhada. A ação faz parte da campanha do governo para combater o Aedes aegypti. O objetivo é conscientizar 60 milhões de estudantes em todo o Brasil, e pelo menos aqui nessa escola, dá para perceber que os alunos estão aprendendo direitinho, não é professora? É verdade, estão aprendendo e estão cada vez mais interessados e estão buscando informações quanto a esse mosquito e as causas. E basta conversar um pouquinho com os alunos para perceber que eles realmente estão dentro do assunto. Eu aprendi que não pode deixar a lixeira aberta, não pode deixar a comida, água de cachorro parada, e nem água na calha. Por que não pode deixar a água parada? Porque o mosquito pode vir e colocar ovos. E aí pode transmitir doença para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha família. Que tipo de doença? Zika vírus, chikungunya, microcefalia, para quem está grávido. Informações que acabam sendo repassadas pelas crianças em casa e na vizinhança onde moram. E a partir dessa sexta-feira, esses alunos e alunas vão receber um reforço e tanto para combater o mosquito. As Forças Armadas vão visitar as escolas de todo o país. A ação será coordenada pelo Ministério da Educação. Os militares vão orientar os alunos sobre as medidas preventivas. As ações nas escolas em Brasília começaram cedo e a criançada se envolveu no trabalho de caça aos focos do mosquito. Quem mostra para a gente é a repórter Thaisa Dias. O Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika já começou. Aqui nessa escola do Distrito Federal, os alunos já estão trabalhando. João Gabriel, o que você está fazendo nesse momento? Nós estamos procurando focos de dengue porque a dengue é uma grande ameaça ao país inteiro. Ela transmite várias doenças, como a microcefalia. E ela não tem cura, então por isso que é melhor nós nos prevenirmos e estamos começando aqui na escola, nesse jarro de planta. E que cuidados você já sabe que a gente tem que tomar para que o Aedes aegypti, que transmite todas essas doenças, não nasça? Principalmente tomar cuidado com aqueles lugares em que podem armazenar água porque o vírus se mutou. Então ele pode ficar seis meses seco até encontrar uma fonte de água. Então assim, não é só uma casa limpa, é também como precisa pensar como todos os focos de dengue. Precisa sempre colocar terra nos vasos de planta, precisa sempre tomar cuidado porque é muito perigoso e muito importante esse assunto aqui para o Brasil. E hoje os alunos estão aqui do lado de fora da escola procurando os focos do Aedes aegypti, mas esse trabalho já começou, né, professora Andréa? Eles já estavam conversando sobre isso aqui na escola. Com certeza. Nós já estamos fazendo esse trabalho desde o início do ano. As crianças têm tido momentos de informação em sala de aula, de conscientização da importância e necessidade que eles, enquanto cidadão, precisam ter com relação a preservar, cuidar e a observar isso. E esse trabalho continua ou ele acaba hoje no dia de mobilização? Hoje é um dia muito especial em que todo o projeto que nós iniciamos, hoje a gente está fazendo a parte, começando a parte de ação social. As crianças já estão, eles são agentes mirins, eles já estão fazendo toda essa vistoria na escola e a ideia é fazer multiplicação disso, que eles sejam agentes multiplicadores para levar isso para a casa deles e para a comunidade onde eles estão. Coisa boa e o trabalho continua. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. De Brasília, Thaisa Dias. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou das atividades em Brasília e lembrou que a maior parte dos focos está dentro das residências e que, por isso, a participação de todos é fundamental. Mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências. Quando a gente diz dentro das residências, dentro dos muros, intramuros, só menos de 30% que estão fora das casas. Então, é imprescindível, é indispensável todo o esforço do poder público, que é o máximo esforço que já foi feito no Brasil, do poder público federal, estadual, municipal. Mas o mais importante, o mais importante, o imprescindível, o indispensável é a mobilização da sociedade. Nós temos casos como a cidade de Acácia dos Coqueiros, em São Paulo, que há vários anos não tem caso de dengue. É um exemplo típico de uma cidade que o poder público se associou com a sociedade, todos unidos, fazendo um trabalho persistente, constante, que nós estamos recomendando um sábado da faxina. Precisamos apenas de 15 minutos por semana para fazer uma vistoria, uma inspeção nas nossas casas para eliminar todos os criadores do mosquito. São inúmeros os exemplos do Brasil e isso é que nos dá esperança de que nós poderemos ser vitoriosos. Porque se várias cidades conseguiram, o que é que nós podemos concluir? É que todas as cidades poderão conseguir, desde que haja essa ação permanente, sistemática, rotineira, continuada e ininterrupta. E a repórter Thaisa Dias foi conhecer o Laboratório de Microscopia Eletrônica e Virologia da Universidade de Brasília e conta para a gente quais são as novidades das pesquisas sobre o vírus da Zika. E além da formação de pequenos agentes de saúde nas escolas, a educação contribui com o combate ao vírus Zika em outras áreas. As universidades brasileiras desenvolvem pesquisas sobre a doença. Aqui na Universidade de Brasília, o professor Tatsuya trabalha em uma nova forma de diagnosticar doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Professor, conta para a gente um pouquinho sobre a sua pesquisa. Qual seria essa nova forma? O diagnóstico da dengue ou Zika, os dois são transmitidos pelo Aedes aegypti, é normalmente o teste de sangue. Então, o paciente tira sangue e bota no kit diagnóstico para saber se o paciente está com dengue, Zika e outras doenças ou não. E normalmente para montar esse kit diagnóstico, tradicionalmente a pessoa tem que botar o vírus em si para saber o anticorpo específico que o paciente carrega ou não. E para preparar esse vírus em si, nós usamos então camundongo injetando o vírus e multiplicando e botava para a placa de Elisa, que é o kit diagnóstico sorológico. Mas no nosso caso, nós queremos trocar esse sistema usando planta. Então, geneticamente nós tiramos parte do vírus da dengue e Zika e botando na planta. E planta que produz essa parte do vírus da Zika e dengue, e agora isso pode colocar no kit diagnóstico e acaba substituindo o sistema de produção de vírus em animal. Esse seria, por exemplo, uma forma, essa seria uma forma de diagnóstico mais barata, por exemplo? Custo vai ser muito barato, sim. Mas agora nós temos que desenvolver direitinho para ver a eficiência de produção do kit. E a gente tem uma perspectiva aí de tempo? Em quanto tempo a gente teria esse tipo de teste disponível? Parte do desenvolvimento talvez vai demorar um ano ou máximo dois anos. Mas parte da validação do kit talvez ainda precisa mais um ano. Então, em total, três anos. Obrigada, professor Tatsuya. De Brasília, Thaisa Dias. Alunos do Instituto Federal de Brasília foram convocados pelo ministro do Planejamento, Valdir Simão, a divulgar informações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti pelas mídias sociais e WhatsApp. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Becker. Na manhã desta sexta-feira, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão, veio ao Instituto Federal de Brasília, em Samambaia, no Distrito Federal. Ele conversou com os alunos sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti e a importância de combater os possíveis criadouros do mosquito. Ele também incentivou os jovens a participarem da mobilização através das redes sociais e grupos de WhatsApp. Tendo oportunidade, mandem pros colegas, compartilhem com os colegas aquilo que vocês estão fazendo. Achou? Achou uma larva? Uma foto, mandem pros colegas. Olha, eu achei aqui em casa. É importante as pessoas estarem conscientes que o inimigo mora, não mora ao lado, não, como aquele filme. O inimigo mora dentro de casa. Depois, o ministro, os alunos e militares fizeram uma vistoria no Instituto. A expectativa do governo com a mobilização do setor da educação é o envolvimento de 60 milhões de pessoas no combate ao mosquito. De Brasília, Carolina Becker. As crianças mostram que já entenderam o recado sobre o combate ao Aedes aegypti. A pequena Júlia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem apenas 5 anos, mas já sabe dar dicas de como acabar com o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Não pode deixar a água parar no mosquito, não botar os ovos nele, porque senão, nessa larga, faz um caso, ele vira mais mosquito, tá bem pra cantar mais isso. Em Pindamoyagaba, no interior de São Paulo, os estudantes realizaram várias atividades. Uma delas foi a apresentação de uma peça de teatro com orientações de como combater o mosquito. O ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, acompanhou tudo de perto numa escola do município. Já que todos sabem, quem topa ser o combate da tremenda? A gente entende a tampinha de garrafa, é tampar a caixa d'água, são os feneus, o ralo, a água atrás da geladeira, a calha, o vaso. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, foi ao bairro de Heliópolis, em São Paulo, para acompanhar a faxina dos estudantes. Ele explicou que as Forças Armadas já estão na quarta etapa da mobilização nacional contra o Aedes aegypti. Nós já estamos na quarta etapa de mobilização das Forças Armadas. A primeira foi a limpeza dos imóveis das Forças Armadas. Na segunda etapa, nós levamos para as ruas 220 mil integrantes das Forças Armadas, percorrendo quase 3 milhões de domicílios. Na etapa seguinte, são quatro dias com mais de 50 mil homens e mulheres no combate direto ao mosquito. E hoje, uma operação de apoio às escolas, aos professores, aos alunos e alunas, aos pais e mães, para a mobilização em torno das residências, das moradias, que é onde estão de 70% a 80% dos criadores de mosquito. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, esteve em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele visitou a escola Professor Geraldo de Almeida e lá deu uma aula de meia hora sobre o combate ao Aedes aegypti para 35 alunos do sexto ano. O ministro falou sobre a importância da ação contínua contra o mosquito e os investimentos do governo federal no combate ao transmissor da dengue, chikungunya e zika. O governo, desde outubro, já organizou várias iniciativas no enfrentamento ao vírus zika. É importante dizer que a nossa mobilização de enfrentamento ao vírus é continuada. Nós estamos fazendo mobilizações para chamar a atenção da sociedade. Foi assim no último final de semana, está sendo assim hoje. Mas o que o governo está dizendo é que o enfrentamento ao mosquito, a Aedes, que é o principal vetor do vírus, esse enfrentamento é continuado. Todos os dias nós temos que destruir os criadores do Aedes aegypti. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. Nós estamos, o governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina. Nós estamos falando aí de 1,9 milhões de dólares também investidos em vacina, na descoberta da vacina. E depois de São José dos Campos, o ministro Edinho Silva seguiu para Aricanduva, também em São Paulo, para ministrar uma outra aula no dia de mobilização da educação contra o Zika. E estas foram as notícias do dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. Durante todo o dia 19 de fevereiro, a TVNBR levou ao ar, numa cobertura especial, os detalhes desse dia que faz parte da luta do Brasil contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. E lembre-se, a sua colaboração é fundamental para acabar com essa ameaça. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br.